Já estamos de volta com o Ver Mais ao vivo aqui do Teatro Juarez Machado, trazendo todas as novidades, as informações do Festival de Dança de Joinville, que neste ano está na sua 35ª edição. E olha gente, paralelamente ao Festival de Dança aqui em Joinville, acontece o desafio Cidade que Dança, e neste ano também já está na 3ª edição. Eu vou bater um papo agora com esses dois convidados lindíssimos, já estão a caráter aqui do tango, né, e eu vou bater um papo então com o Maicon e com a Francine, boa tarde pra vocês. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo, e estamos no clima de dança, né, intenso. Clima de dança, que gostoso isso aqui, né Maicon? É muito bom, muito bom. Nossa, a gente chega aqui, já tem essa energia, essa coisa gostosa. Todo mundo animado, todo mundo se movimentando muito. Se movimentando, o pessoal se aquecendo. Então vamos lá Maicon, desafio Cidade que Dança, 3ª edição, e acontece amanhã então a revelação. Exatamente. Do casal vencedor. Então, temos 11 duplas que estão ensaiando muito, estão se dedicando bastante pra fazer um belíssimo show amanhã à noite na Sociedade Harmonia Lira. Às 20h começa, às 20h30 é pra começar o concurso, aí depois tem um delicioso jantar e baile pra todo mundo dançar. Baile pra todo mundo. E nesse ano os gêneros, os ritmos escolhidos foram bolero e tango. Bolero e tango, duas danças clássicas, uma mais romântica e a outra muito apaixonante e desafiadora, que é o tango. E aí, como é que foi o ensaio com essa galera? Você acha que eles pegaram bem o tango, o bolero? O que é que eles mais tiveram dificuldade ali? Teve duplas que teve mais dificuldade com o tango e outras mais com o bolero. É comum. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, que o tango é muito difícil. Mas daí quando começa a dançar, acaba tendo afinidade, gostando e acaba ensaiando mais daí, né? E aí então com isso ela descobre que não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim, né? Não é tanto quanto parece. Então tá bom. E você trouxe aqui hoje também, dá pra mostrar pro pessoal de casa? Sim. Aqui o Fabrício e o Alex, do Duetango, né? E eles é que vão fazer a trilha sonora aqui da dança que nós vamos ver a partir de agora, aqui no Vermais, com o Michael e a Francine. Vão fazer dançar um tango aqui pra gente então, né? Vamos dançar um tango. Só pra fazer um esquenta, dar um gostinho pro pessoal da noite de amanhã, né? Pessoal curtir, se sentir estimulado e ir lá assistir amanhã. Tá certo então. Gente, é com vocês. Vamos lá então, Duetango. Tango ao vivo aqui no Vermais pra vocês, direto do Teatro Juarez Machado. Tango ao vivo aqui no Vermais pra vocês. 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 Que estão ligadinhos aqui na RIC TV Record Muito obrigada pela presença de vocês Alex e Fabrício também Obrigada pela presença Nós que agradecemos a oportunidade de estar trazendo a arte da dança de salão Aqui para o Vermais E convido você a presenciar O tango aqui em Joinville Assim como o bolero e outros ritmos Nessa belíssima festa do desafio Cidade que Dança Amanhã, 20 horas Na Sociedade Harmonia Lira Muito obrigada, gente